Eu vim correndo à frente do sol Abri a porta e antes de entrar Revi a vida inteira Sem tudo que é possível falar Que sirva apenas para nós dois Sinais de bem, desejos de paz Pequenos fragmentos de luz Falar da cor dos temporais No céu azul das flores de abril Pensar além do bem e do mal Lembrar de coisas que ninguém viu O mundo lá sempre a rodar Em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer Amor Estrela de fazer O sonho acontecer O que é 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 o Obrigado.